Como foi o primeiro encontro, depois de toda essa coisa virtual, digital, aí vocês combinaram, foi lá em Lusiana ou foi em Maceió? Mas foi quanto tempo de papo antes de chegar ao primeiro encontro? Três meses. Três meses, tempo hein, cara? Três meses, passei a conhecer virtual, passei a conhecer virtual, foi três meses, né? E o primeiro encontro, a gente nunca esquece, né? Mindiana. Mindiana. Mindiana, Mindiana. É porque quando eu cheguei no aeroporto, eu encontrei ela como uma indiana, cara. Quando você olhou pessoalmente, ela era igual você sonhava ou era melhor do que você sonhava? Cara, eu vou dizer você, viu? Aquela pessoa do vídeo não saía da minha mente. Eu digo, eu tenho que ir lá pra conhecê-la pessoalmente. E quando eu cheguei lá, eu olhei assim, eu digo, é real. Foi muita desemoção. Leandro, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quando você resolveu namorar, que eu vi que vocês estão expondo o amor de vocês nas redes sociais, né? Você também tem, virou digital influencer, né? Você é a esposa, a namorada, a mulher do Dinho, né? E o Dinho, um cara super famoso, essa coisa toda. As pessoas começaram a criticar, dizer que você estava com interesse, com não sei o quê. Isso normalmente acontece, né? O Golpe Tá Aí. É. Não tem aquela música? O Golpe Tá Aí. Fala mais perto, por favor, aqui. Não tem aquela música? Gente, vocês vão cortar isso, né? Não, não. Pode falar. Tem aquela música, o Golpe Tá Aí, que tá aí quem quer? Todo mundo já ouviu, né? Então, eles escreviam a música, colavam a música e colocavam lá no comentário. O Golpe Tá Aí. Gente, a música dela é essa aí. Ela é a golpista. Eu me passei, né? Fiquei como golpista, interesseira a mulher aqui. Eles falam lá no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, que a ex-esposa dele morreu graças a mim. Graças a ela, a esposa dele tá morta, os filhos jogados, né? É muito fake news. É muito fake news. Então, é mais isso do que uma coisa boa pra mim. Eu não tive muita vantagem. Minha vantagem mesmo foram os seguidores que eu ganhei quase de um dia pro outro. Foi. Uma semana. Mas no resto é só... Porrada. Mas aí compensa pelo amor de vocês, né? Por vocês estarem juntos, a gente senta a felicidade de vocês juntos. É muito legal. Não, a gente... É porque, assim, a gente tá... Eu tô querendo botar... Querem criar um quadro. Porque tem pessoas... Tem pessoas que não acreditam no amor. Não é verdade, amor? Tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que é só o amor, só é interesse. Não é interesse. Existe amor de verdade. Porque, cara, como é que você sai de um lugar maravilhoso, né? Como o paraíso das águas. E vir parar em um canto e Lusiana. Lusiana, por quê? Amor de verdade. E eu disse a ela, assim que eu pisei na casa dela, eu disse... Eu nunca fui tão recebido que nem aqui. Eu me sinto em casa. E ela disse, amor, você vai não pra casa da sua mãe? Não, você não vai não ver seus filhos? Amor, não chegou a hora ainda não. Quando chegar a hora, nós parte. Era pra ser uns três dias só, né? Aí, três, quatro, cinco, seis... E foi chegando... Nossa, vida, seis meses. E eu não largo dela nem um minuto. E me... Eliana, o que que ele tem que nenhum outro homem tem? Olha, eu... Assim, o que incomoda não sou eu, mas todas as mulheres é a falta de honestidade. Eu sou psicopata com isso. Tem que ser honesto. E o Dinho, ele é perfeito, gente. Ele é maravilhoso. É falta, assim, de convivência. As pessoas não convivem, então não tem como chegar e falar. Mas ele é sensacional. É porque o Fábio falou até um negócio interessante aqui, né? A beleza, ela não tá na parte externa. A beleza, ela tá dentro da alma da pessoa. Que é o que o Dinho tem de sobra. Ele transpira a beleza. Ele é um cara lindo. Um cara que... Qualquer pessoa se apaixona pelo Dinho. É o que certos comentários eu vejo na minha rede social. As mulheres mesmo. Ó, as mulheres diziam assim. Tá vendo aí? Ela viu algo que muitas mulheres não viam. Exatamente isso. Entendeu? Exatamente isso. O que? Companheiro, amigo. Honesto. Honesto. Que é uma coisa que ela falou que é... Eu disse não fosse, falaria. Um monte de coisa. Ia passar vergonha aqui. A minha mulher falou isso. Quando você falou, minha irmã, você disse que a minha mulher fala isso pra mim. Tá vendo? Meu amor, você é o cara mais honesto que eu conheci na minha vida. Eu já namorei, já tive vários namorados e tal, mas nunca conheci um homem tão honesto quanto você. É a mesma coisa que ela tá falando de você. Cara, isso é um privilégio, porque a gente... Principalmente nós, nordestinos, né, Dinho? A gente tem essa característica de querer ser um cara digno, honesto, o nome da gente, a vida da gente, vale mais do que qualquer papel assinado. Exatamente. Exatamente. Exatamente.